Hey Jess What are you doing? I'm cooking Purchase your tracks today Não vim nesse game, bando vaccei Ninguém me comparam porque Deus perdoa todos eles e feita Alguns amigos falam mal de mim Tanta inveja no meu clama Ninguém nem vê que falarem de mim Pensei o resultado e não se convenço Quero mais props no meu placa Só quero mais props no game A fazer os dormo mano Eu sei que essas genas convêm A fazer os dormo mano Quero mais props no game A fazer os dormo mano Eu sei que essas genas convêm A fazer os dormo mano A fazer os dor A fazer os dor Dizem que o besura é fraco Sempre é no anonimato Bem monega que com o beso Olho pra vida, o ino tá bem Dizem que o beso é fraco Sempre é no anonimato Bem monega que com o beso Olho pra vida, o ino tá bem Estou andando devagar a correr como eu quero Atrás do sonho que eu nunca surrei Não atrapalho o processo Eu também luto pra sair do gay Niga elogia critica na pele Se não curto e mais baixa Mas são as batilhas com gente Que eu nem conheço Fé que niga A vida é meio complicada Niga sempre me derou Niga sempre duvidou Hoje me vejo amor bro Por que o nega conseguiu Foi graças ao pai Foi graças a mãe Foi graças ao joelho Que deu troco e me Quero mais tropos no placa Recebo mais tropos que tem no outro bairro Devido a inveja que rola no bairro Vim fazer o meu cocado Atraio importante Pra ter o necessário Niga critica Porque de bom bem Vai devagar Elogia na beck Fique na porte Porque eu só tô waiting Fique niga Para de me comparar com este nega Tá aí na posição Defanda esse nega Agora me compara eu e você Tu não queres cardio Pra correr comigo Tenta comigo Toco onde doi Não quero bife contigo irmão Quero conduzir um carro alemão Comprado com a quinta do rap irmão Quero mais tropos no game Mais tropos que traga tudo bem Vai dar dinheiro Só quero mais tropos no game A fazer os dormo mano Ou sei que as imaginas convêm A fazer os dormo mano Quero mais tropos no game A fazer os dormo mano Ou sei que as imaginas convêm A fazer os dormo mano A fazer os dormo mano A fazer os dormo A fazer os dormo mano A fazer os dormo A fazer os dormo Tive sempre aqui correr Atrás do outro lado Fazer mano igual feste Tipo um jet ski Toco um topo Todo caixa com o tempo Fazer masco morrer Aqui quem conduzir Pessoa coloca com bling Nigga tá fresco a chin Chega como puta clean Weijan também tá wavy Nigga flash a meladine Que eu não fui tirado modinho Estância de fio que estou fazendo Mãe Fago sem gita mano Tô sentado e me calmo Fome tão boa Eu também vou ligar Se que sempre convém Guarda honey Hoje eu não ando Tão nada Vem no chute Não é impossível Quando eu tô um fluido Brilho no negros Deixa confuso Eu tô um fluido É o teu grupo É tanto brilho Não toma inveja Ninguém é melhor que o meu grupo Não Vem na minha droga Mas tá tudo bom Porque no fundo querem ser da loquinha Só quero mais tropes no ganho Só quero mais tropes no ganho A fazer os dor A fazer os dor Mãe A fazer os dor Para fazer o sol, meu irmão, para fazer o sol